Sebastian Vettel e a novela Porsche Audi no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos começar o vídeo de hoje com Sebastian Vettel falando sobre o seu futuro na Fórmula 1. De acordo com a matéria que você confere na descrição, Vettel foi bem direto sobre o que irá fazer com relação a 2023. O alemão ainda não está confirmado e tem deixado bem claro que se não tiver um carro competitivo, não vai fazer questão de ficar na Fórmula 1. Ainda de acordo com a publicação, a fala de Vettel foi mais precisamente essa aqui. Quero lutar não só por pontos, mas por vitórias, caso contrário, a diversão está perdida. Nas próximas semanas, juntamente com minha família, terei que ser claro sobre o quão realistas são meus objetivos e quanta energia ainda sinto em mim para crescer com a equipe. Esse assunto do Vettel já vem há algum tempo e muitos dizem que ele está desmotivado, que a gente vê no semblante dele um Vettel que não tem mais o brilho, a vontade, a gana de estar na Fórmula 1. Alguns até falam que quando o piloto começa a chamar mais atenção pelas ações extra-pista do que propriamente pela performance pura, é porque está na hora de aposentar. E Vettel realmente tem estado nesse meio. As ações na pista de Vettel não têm sido grande coisa. Às vezes até tem um lampejo ali de um período muito bom dele, faz uma corrida extraordinária, fora do normal, como foi aquela Hungria, por exemplo, ano passado. Mas no geral tem sido um piloto inconstante, um piloto que não tem conseguido bons resultados, o carro não ajuda muito, nós sabemos disso, mas ainda assim, espera-se de um tetracampeão um algo a mais que ele não tem entregado, não só a Nassaton Martin, mas também a gente pode pegar em alguns períodos de Ferrari, determinados pontos que eu não vou entrar agora aqui no vídeo porque já discutimos várias vezes a questão do Vettel. É uma pena que a carreira do Vettel esteja indo por esse lado, para um lado sem brilho, um lado onde o que chama mais atenção está sendo outras coisas, porque não tem problema ele querer falar dos assuntos que ele quiser falar extra-pista, mas seria legal se a performance dele na pista também gerasse bastante conteúdo positivo, coisa que não está rolando agora. Então espero que o Vettel tome uma decisão e sendo muito sincero, Aston Martin não parece uma equipe confiável, hoje pelo menos, para você apostar em 2023. Vamos ver o que vai virar a situação do Vettel, diz aí nos comentários. Ainda falando sobre Vettel, mas já indo para um outro assunto, ele saiu todo sujo do carro e o que aconteceu é que basicamente ele estava cheio da poeira preta de carbono que saiu dos discos de freio. Vettel foi bem enfático ao falar que para ser honesto, isso é algo que precisa ser visto porque o design do duto de freio neste ano está jogando toda a poeira na cara dos pilotos e isso não é bom. Respirar carbono é algo que não é saudável, então espera que a FIA olhe para isso logo, porque é sem sentido e fácil de ser modificado. Como curiosidade, Valtteri Bottas também reportou esse problema em 2019 ainda na Mercedes e também o Mikasalo há muitos anos falou que encontrou uma alta concentração de poeira de carbono em seus pulmões durante uma operação. Claro que não foi ele que encontrou, foram os exames lá, os médicos encontraram. Ou seja, existe um problema aí na Fórmula 1 e aqui no canal eu sou muito crítico quando a FIA faz alguma medida alegando segurança, até falei isso num vídeo recente aqui que por conta da segurança eles acabam utilizando essa cartada para colocar o que eles querem, fazerem modificações que querem. No caso em específico que nós estamos comentando aqui de poeira indo diretamente para os pilotos, eles respirando isso, obviamente tem que se fazer algo rápido, a FIA tem que tomar uma atitude e a matéria que está na descrição fala que a FIA prontamente ouviu Sebastian Vettel e já marcou uma reunião para justamente discutir esse assunto, esse tópico para ver o que pode ser feito a nível de melhorar a saúde dos pilotos. Sou totalmente a favor que resolvam isso o mais rápido possível, afinal estão respirando poeira, é terrível isso para a saúde, espero que nenhum piloto tenha nenhuma consequência com esse tipo de coisa, já que eles estão a meia temporada respirando isso, ainda vai ter mais meio campeonato, seria bom se a FIA resolvesse o mais rápido possível. Mas tem a foto aí, eu acho que vai dar para passar para vocês ou já passou, do Vettel sujo chega a assustar porque é muita poeira mesmo, ainda mais se você considerar que o piloto está com macacão, está com capacete e ainda assim ficou toda suja aquela parte, então é poeira demais que está chegando nos pilotos. A notícia principal do vídeo de hoje é relacionada à novela Porsche e Audi, você sabe que Porsche e Audi estão esperando o regulamento de 2026 ser definido para poder entrar na Fórmula 1, muitas especulações em cima disso, falamos aqui várias vezes que tinham rumores que no GP da Áustria que passou agora que a casa da Red Bull a Porsche anunciaria a parceria com os taurinos, mas acabou não acontecendo e também o que se fala é que a Audi poderia estar já contudo muito próximo de ser acertado com a Sauber que hoje corre como Alfa Romeo, então Alfa Romeo sairia e entraria a Audi no lugar. O problema é que até agora a Volkswagen não confirmou nada e alguns estão especulando que Mattia Binotto e Toto Wolff, ou seja, Ferrari e Mercedes estariam fazendo um certo corpo mole ou dificultando a entrada dessas equipes na Fórmula 1 e prontamente ambos negaram essa informação. Binotto falou que estão muito positivos com Audi e Porsche chegando à Fórmula 1, então é ótimo para a categoria e é bom ter o grupo Volkswagen nos negócios e acredito também que fizeram tudo o que poderia ser feito para poder atrair a atenção da Volkswagen como por exemplo remover o MGU-H. Binotto também teve uma fala um pouquinho mais direta para essas fabricantes e falou também por que está demorando tanto, aí ele mesmo dá resposta porque é o tempo necessário para fazer as coisas de forma correta e simplesmente não estão preparados agora, não só as fabricantes atuais, mas também a FIA porque são os líderes da discussão e acha que Audi e Porsche e os regulamentos atuais ainda não estão prontos, possuem pontos em aberto que precisam ser abordados, discutidos e acordados. Então para o Binotto ainda existem pontos que precisam de esclarecimentos e é por isso que Porsche e Audi não entraram e também as próprias montadoras de hoje que já estão na Fórmula 1 precisam desses esclarecimentos. O Wolff não foi tão amigável quanto o Binotto. O Wolff falou justamente que fizeram alterações para acomodar os novos interessados, repetindo o discurso de Binotto e que de qualquer forma foi dito que até o final de 2021 teriam a confirmação de Porsche Audi, mas a confirmação não foi dada até agora e ele não sabe o porquê. Este é um ambiente onde as regulamentações mudarão o tempo todo então não pode simplesmente ficar se tornando dependente das regras. Deram grandes passos em direção a eles, a eles obviamente Porsche e Audi e vão dar os passos finais sobre os regulamentos. Ou seja, o Wolff e Binotto falaram, nós fizemos e participamos das alterações que eles pediram e até agora eles não chegaram porque simplesmente ninguém sabe. Audi e Porsche tão enrolando mesmo, é uma novela que vem de muito tempo, agora é o mais próximo que nós estamos de ter a confirmação dessas duas entradas na Fórmula 1 como fabricantes de motores e fica essa expectativa de quando vão confirmar. Talvez somente quando o regulamento de 2026 estiver efetivamente pronto, o que não garante que vai ser necessariamente esse regulamento mesmo utilizado na nova era da Fórmula 1 porque até lá podem sim ocorrer algumas outras mudanças. É uma novela, quero ver o que isso vai dar, você acha que eles estão fazendo aí um corpo mole, você acha que a Fórmula 1 está evitando ou você acha que a própria Audi e Porsche estão fazendo também uma ceninha? O que que você está pensando sobre isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e se torne também membro para estar mais próximo aqui do canal. Um grande abraço, valeu e falou!